Diretamente é, restante lovefuck Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? E no pi eu tô com a gatona E olha que piante Nós ia só se fosse de carona Hoje independente da zona Sul, norte, leste, oeste Nós levou e tira a onda Já se foi os becos de ponta Hoje tem dry e tem colombia E na escola da vida em perseverar Os favelado tem diploma Nós é do gueto e pé na parte Mas já teve os pés na lama Só que hoje é pé na meta Calçando tal Sorayama Pra derilho dos comédios Que ria das havaianos Neguinho tá mais pra frente Juntamente a tropa avança Os modelos junto dos drag Se sente na passarela Pois nós passa desfilando As naves pelas favelas E é nessa sensação Que várias delas se apegam Por isso faz ligação E busca um rolê na direta Bebê, nós sabe bem O que você quer Dá um pirrão com os maloqueiros Que temos o cheiro Me diz qual a mulher Que não curte um preto com o dinheiro E lá lá no peito Nós sabe bem como é que é Apenas amor de mãe que é verdadeiro Por isso é marcha no salseiro Tchau pra perrequeiro E paz que 27 metros Dedo do meio Troca gatona no pião Naquele pique maloqueiro Que sofreu na vida Mas que vem cá Volta por cima Tá de trator na descida Com o cabelo da bandida Jogado no vento E pro playboy Nós é tormento Terrorzinho das patricinha Que brota na roda Sorte pra fumar do colombia Com os drag Com os time Que toca a situação Bota qualquer ideia pra frente Depois vem com os exumão De lá lá no peito Pau no cu do falado Que nunca botou fé Na caminhada e criticou Oh, tô partindo Hoje cê me tromba Mas só que tô sem teresse Deixa vir Tô aqui Vivendo assim Então chama a vida Que eu tô nesse Oh, tô partindo Hoje cê me tromba Mas só que tô sem teresse Deixa vir Tô aqui Vivendo assim Então chama a vida Tromba no louco Chapada de tanta bucha Pique cabuloso De fuga da viatura Se gostar do beat Se aplique ou de laspura Vai sair que 4 e 20 É hora de cabura Cê diz que não é playboy Mas não toma Maria mole é entruto Vê se não foge Que pra mim Cê tá remetendo a do louco Suave é vinho Quem tem dó É cavaquinho Papal no cusaco De vacilo Tá ligado É socorro Que a gatona Tá me esperando Toda perfumada Picar de tempo É perder tempo com essas caminhada Eu só vou bolar o baseado E tô tacando macha Mas se trombar o baile Cê sabe minha cara Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina e fogo na vela Fala, dou, fala, mas não pega Pinote de bigode Tem que ser eu e ela Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina e fogo na vela Fala, dou, fala, mas não pega Pinote de bigode Tem que ser eu e ela Diretamente Restante, love, fuck Restante, love, fuck Já bota o capacete Que é som de malandro Fechou Feito ou respeito A vagabunda Com VI Amna 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 ани Amna 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 Amna